Bom dia a todos, fazendo uma filmagem aqui na parecida do Norte. Então aqui ó, aqui fala sobre os horários das missas, né? Segunda, sexta-feira, 6h45, 9h, 12h, 16h, sábado, 6h30, 9h, 12h, 16h, 18h, domingo, 6h, 8h, 10h e 12h. O acesso por missa é de limite de pessoas, ó, 100 pessoas, como eu estava falando pra vocês, cada pandemia. O acesso por missa é de limite de pessoas, né? Ali tem a região que tem os teleféricos, eu estava falando, tem os teleféricos, né? Então a pessoa que quer fazer o passeio no teleférico... Então a parte do teleférico é uma região turística, né? Aqui tem que você pode, que é a estação, estação do santuário, que é o bom de tudo. São os bondinhos que eles saem daqui, ó. O santuário não é só uma parecida, né? Então aqui tem os bondinhos, estação do santuário. Aqui, ó, onde está aí a catedral, né? Tem mais outra área aqui, ela tem parte do sino. Aqui está a estação chamada estação santuária. Onde tem os bondinhos que fazem a travessia, os teleféricos, eles saem daqui... Eles saem daqui, ó... Atravessando, né, aqui, ó... Aí está o local do teleférico, ele vai sair daqui, né? Ele vai fazer a travessia... E agora está o sol aqui. Ele vai até o outro lado lá, ó... Ele vai até naquele cruzeiro lá, lá naquele morro tem um cruzeiro lá, ó... Que agora a imagem não vai ficar legal, mas aqui ele vai fazer essa travessia, ó... Ele sai daqui dessa estação aqui, ó... Que está aqui, ó... Catedral, né? Está aí, ó... Então ele vai fazer aqui, ó... Vai sair daqui de dentro... Só embarca lá... Dezoito reais por pessoa... Para ir e voltar... É um percurso de aproximadamente um quilômetro. Vai atravessar aqui a parte dos hotéis, que é de todos os hotéis... Vai lá no Morro do Cruzeiro e vai voltar até aqui, ó... Tem essa opção aqui... De você poder fazer um passeio. Né? É... Na região chamada... Estação do Teleférico... Né? Estação do Santuário, ó... E aqui... Sai o teleférico chamado... Bondinho... Bondu... Bondu... Bondinho Aéreos... Né? Está ali... Bondinhos Aéreos, ó... Pronto... Vem essas filmagens... Pessoas que não conhecem, né? Ali tem água potável... Então já está vendo... E existe essa opção aqui também de você fazer esse passeio... Aí... Entendeu? Então está aí a estaçãozinha, ó... Né? Aqui dá para ver, ó... Passeio simples, está aqui, ó... Aquele preço, ó... Passeio com pessoa... Adulto 26... Terceira idade 13... Infantil 12... 35 anos... Grande, ó... Passeio completo... Fala assim, ó... Onde é que sai... Até onde vai, ó... Né? Fica bem aqui dentro do santuário mesmo... Numa área aqui... Lateral, ó... Estou fazendo essa filmagem para vocês... Atualizada... Hoje são dia... 6 de setembro... De 2020... Né? Domingo... Pronto aí, ó... Então tem todas essas opções aí... O Bondinho ainda é muito grande... Tem um tamanho assim... Esse aqui é o formato dele, ó... Né? Ele tem um local aqui, ó... Você entra... Aí fica aí dentro... Um banco ali... Outro aqui... Cabe quatro pessoas... Então tem aqui mais uma opção... Que da nossa... Matriz... Do santuário... Nossa Senhora Aparecida... Bom dia a todos!